Mãe, então tu embarca amanhã já, né? Sim, já tô com a bagagem pronta. Contagem regressiva pra Kiara conhecer a famosa dona Lúbia. Meu pai mandou pegar a mãe dele, você acredita? A sogrinha? Ele soube que ela queria vir e acelerou o processo. Essa mania do meu pai de controlar tudo, se conhece. Quer saber tudo do Aris. Travessia. Travessia.